A Globo já colocou em cima da mesa, vai chamar a Eliana pra conversar, vai chamar as amigas da Eliana pra conversar, amigas, entenda-se, Xuxa e Angélica, e o programa, um projeto semanal, um programa semanal, na grade aberta, vai começar a ser desenhado pras três. É um programa que nós queremos levar ao ar uma vez na semana pro ano que vem, a partir já do início do ano que vem, a gente ainda vai sentar nos próximos dias, vamos chamar Xuxa, a Eliana e a Angélica pra conversar, e aí sabe o que eu descobri, Sônia? O quê? Que o programa da Fátima Bernardes, aquele programa que só teve uma temporada, não foi renovado, que não foi pra TV aberta, não foi porque é esse programa com as três apresentadoras que eles colocaram no lugar pra levar pra grade aberta. Por quê? Aquele bate-papo que a Eliana e a Xuxa e a Angélica fizeram, aquele programa, aquela temporada, foi muito bem visto pela Globo, no quesito intimismo. Tá. Que era o que eles queriam da Fátima Bernardes. São três amigas. A gente quer mais essa história da Fátima junto com os entrevistados, e a Fátima tá, poxa, eu não quero ir nessa pegada, eu quero ser mais entrevistadora. Naquela época ninguém falou nada aqui pra gente, nossas fontes não falaram nada, mas hoje me falaram. O programa da Fátima pra TV aberta foi pra Cocuia, porque a gente viu que nesse quesito o intimismo, pra quem insistir pra uma, se tem três ali, já superar vontade pra falar das suas experiências pessoais. E aí eu perguntei o seguinte, como vai ser esse programa? Eles falaram o seguinte, vai ser um bate-papo das três, passando as experiências pessoais dela, nós ainda vamos alinhar, porque as três não estão sabendo concretamente que a gente validou, demos sinal verde pra esse programa, e não necessariamente vai tratar só de celebridades. Vou dar um exemplo. Vamos hoje, a pauta vai ser saúde. Vamos chamar um especialista, um ginecologista, vamos abordar todos os tabus, e as três vão entrar com as experiências, complementando, tirando dúvidas. Então, vai estar focado nas celebridades, vai, mas eles querem também focar em especialistas. Mas elas já são as celebridades. Elas já são as celebridades. Então, essa parte já estaria completa. E aí, eles falaram, olha, por exemplo, vamos falar de saúde mental, vamos convidar um Augusto Cury pra fazer uma entrevista com as três, vamos falar de alguma coisa de plástica, vamos chamar o melhor cirurgião. Então, esse é um programa que eles querem. Eu perguntei, isso é um objetivo também pra programação fechada? Não, isso é um objetivo pra programação aberta. Mas isso anularia a Eliana ter o programa dela aos domingos? Não, por isso que eu falei, seria um terceiro projeto pra Eliana, porque teria ainda essa possibilidade que o pessoal tá aguardando se ela vai ser chamada pro Saia Justa ou não. Parece que sim, porque só tem mais uma quarta, né? Sim, é ela. É ela, pode cravar. Ela fica cravada. Não gosto da ideia. É a Eliana. E deve sair o anúncio em breve, né? Se não mais tardar, na primeira quinzena de julho. E deve sair o anúncio em breve.